Olá para todos do canal, agora vamos trabalhar a parte da mesa, ok? Eu peguei esse pincel um pouco maior para a gente não perder muito tempo Eu já trabalhei a parte do fundo e o vaso, agora eu vou trabalhar a parte da mesa Usando sempre as mesmas cores, branco de titânio, alisaria em grisom, amarelo indiano, azul ultramar e verde esmeralda A gente vai fazer coadora para pintar a mesa Como a mesa está levemente alaranjada, puxando mais para amarelo do que para vermelho Então a primeira cor que eu vou colocar é a cor que está prevalecendo, que é o amarelo Bom, coloquei o amarelo e o vermelho e aí eu posso colocar um pouco de azul ou um pouco de verde Eu vou colocar um pouco de azul, poderia ser o verde também Eu vou colocar um pouco mais de vermelho e vou começar a colorir a parte da mesa Vou puxar a cadeira um pouco aqui para trás e vou começar a dar cor a essa parte da mesa Lembrando que eu usei só amarelo indiano, alisarim e um pouco de azul Não utilizei branco nessa parte aqui Eu vou colocar um pouco de branco só para fechar um pouco mais a cor Vermelho, que é o alisarim, o amarelo indiano Eu vou colocar um pouco de verde no lugar de vermelho Já que o verde e o esmeralda tem uma cobertura melhor do que o azul do tramal E vou agora dar uma cor a essa parte da mesa Vou escurecer um pouco mais Vou colocar um pouco mais de amarelo É muito importante você saber de cor complementar Por exemplo, minha mistura começou a ficar verde Como é que eu faço para ela não ficar verde? É só colocar o vermelho Como é que eu sei disso? Porque eu sei que o amarro vermelho é o complementar do verde E o vermelho é a cor que bloqueia o verde Por isso que eu sei que quando está ficando verde Eu só tenho que colocar um pouco de vermelho Isso não é adivinhação, certo? Isso é conhecimento Você não tem que adivinhar que cor tem que colocar Você tem que saber Por isso que é tão importante conhecer as cores complementares Sabendo as cores complementares Você vai saber qual a cor que você terá que colocar Quando você está fazendo a mistura errada Estou pintando aqui a parte da mesa Perceba que eu não estou colocando muita luz ainda na mesa E também não estou colocando muita tinta Estou colocando pouca tinta Sempre fazendo a cor usando as mesmas cores Eu agora venho um pouco mais aqui para frente Eu vou avermelhar só um pouco mais com o branco Eu tenho uma referência para esse quadro Mas a referência é só de algumas partes O restante do quadro a gente está inventando Não tem referência para todo o quadro Eu só tenho referência para o fundo Para o vaso e para a mesa Todo o restante a gente vai ter que criar Ok? Eu estou jogando aqui o amarelo O branco O vermelho e um pouco de azul Para fazer essa parte Sempre usando as quatro cores Eu usei pouquíssimo branco Na cor da mesa Agora eu vou soltar A parte da sombra E a parte da luz Existem dois tipos de sombra A sombra projetada E a sombra natural Geralmente a sombra que está sobre a mesa 90% das vezes Eu acho que até 100% das vezes Seria a sombra projetada Só se a mesa tivesse um volume Mas como não tem Como ela é plana Então a sombra sobre ela Vai ser sempre a sombra projetada Você pode iniciar com a sombra projetada Usando valizarim Com um pouco de verde e esmeralda Você vai trabalhar a parte da sombra Aqui eu vou jogar uma sombra aqui embaixo Vou jogar outra sombra aqui Vou jogar um pouco de sombra aqui embaixo Vou jogar um pouco de sombra Aqui atrás Lembrando que é verde com vermelho O nosso vermelho que é o alizarim Se caso você tiver alguma dificuldade De encontrar o alizarim Você pode usar o carminho Certo? Tanto pode ser o carminho Como pode ser o alizarim Mas o alizarim Ele tem mais Ele é mais escuro E é mais encorpado O carminho Ele é um pouco transparente demais E ele Não é tão bom Para fazer as cores pretas Os magões Como o alizarim Então se você puder Comprar o alizarim Compre o alizarim Se caso você tenha alguma dificuldade De encontrar o alizarim Você vai comprar o carminho Ok Coloquei um pouco da sombra Sobre a mesa Agora eu vou colocar um pouco de luz Eu vou pegar Deixa eu só ir para essa parte aqui de baixo Vou colocar um pouco ainda de verde com vermelho Vou continuar Eu vou passar aqui nessa parte aqui de baixo Que é a dobra da mesa Eu estou colocando aqui a sombra Que é o marrom Eu tenho essa aula aí no canal É o vídeo de sombra e luz das cores quentes Vocês vão ver que a gente primeiro dá uma mão de marrom avermelhado Para só depois a gente jogar a parte Para jogar a cor Então eu joguei o marrom aqui Agora eu vou pegar a cor da mesa Vou jogar aqui em cima Está aqui a cor da mesa Estou pintando bem lentamente Para vocês entenderem o meu processo Inclusive eu ia deixar essa mesa pronta Eu não ia fazê-la em aula Mas eu achei que seria interessante Trabalhar essa mesa junto com vocês E aí eu desisti Pronto Depois de ter feito todas as cores sem branco Eu agora vou pegar Pegar só um pouco mais da alisarinha De menos a alisarinha se acabou Acabou Ó Coloquei um pouco mais da alisarinha aqui Sendo que agora eu coloquei branco Colocar um pouco de verde O verde e o azul Mas no caso aqui eu vou colocar verde Agora eu coloquei branco Vou dar uma luz aqui na frente da mesa Lembra que primeiro Eu coloquei A cor sem branco Ou com pouquíssimo branco Depois eu fiz a sombra Para só depois eu colocar a luz A luz já veio agora no final Vou subir com a luz um pouco por aqui Não vou subir muito Mas vou subir Deixar um pouco manchado aqui Já que a gente está trabalhando Uma mesa de madeira Então não alisa muito Deixa ela aparecer um pouco E vou colocar também Um pouco de luz do lado de cá Mas aqui eu coloco bem menos Do que eu coloquei do outro lado Uma luz bem discreta Essa mesma cor que eu coloquei aqui Que é o O alisarinha Com amarelo indiano Branco e um pouco de verde esmeralda Eu coloco aqui embaixo também Aqui na sombra da mesa Na dobra Mesmo sendo a mesma cor Ela não fica igual Por causa do marrom Que a gente colocou naquela hora O marrom Ele esfria a cor Por isso que mesmo a gente Colocando A mesma cor Do lado de cá Não fica a mesma cor Porque o marrom Ele vai esfriar E vai te dar a sombra Da dobra da mesa Só colocar um pouco mais De marrom aqui E Vou colocar aqui Do lado de cá também Vou colocar um pouco mais De brilho Aqui na ponta de cá Para separar bem Um lado do outro Fazer um movimento Assim meio circular Para deixar um pouco Da marca da madeira Como se fosse O nó da madeira Essa mesa A gente já separou bem Os lados Não significa que você depois Não possa melhorar um pouco Você pode voltar para ela E melhorar mais um pouco Aqui é a parte da mesa Pode voltar para ela Depois e dar um pouco mais de luz Só que agora o brilho Só que agora o brilho que você colocar Ele vai sumir Porque a tinta está muito molhada Então você pode esperar um pouco Para dar um pouquinho mais de luz Percebendo que A luz na mesa Está do lado esquerdo E a luz da parede Está do lado direito A gente fica invertendo as luzes Para trabalhar a questão da composição Isso é muito importante O fundo e a mesa estarem com as luzes Com as luzes invertidas Se uma estiver com a luz do lado Na mesa a luz vai estar do outro lado Agora vamos fazer o preto Que é embaixo da mesa Onde não tem luz Vamos pintar aqui embaixo Como é que faz preto Vocês se lembram como é que faz preto Preto é muito simples de fazer Vermelho Azul E verde A gente faz preto bem fácil A alisarim Azul tramar E verde esmeralda Você faz o preto Por isso é desnecessário Vocês comprarem o preto Preto é muito fácil de fazer E não precisa ser exatamente o preto É uma cor muito escura Que com certeza substitui o preto Vou puxar até um pouco mais para trás Para vocês observarem bem Agora eu estou pintando embaixo da mesa Ok Embaixo da mesa foi pintado Você já tem toda a parte da mesa montada Agora nós vamos começar a pintar o fruto Vamos deixar para pintar a fruta na próxima aula Beleza? Hoje nós trabalhamos a parte da mesa Mas eu vou explicar alguns detalhes aqui para vocês Muito importante nessa natureza morta Nós estamos trabalhando aqui a questão de composição Principalmente Já que o quadro natureza morta Você pode mexer com ele Você que vai montar a natureza morta Então é o seguinte Nós trabalhamos a questão do retângulo imperfeito Nós trabalhamos a questão da sombra invertida A luz que está do lado Ela se reflete do outro lado Nós trabalhamos também o ponto alto e o ponto baixo Também invertidos Trabalhamos a questão da sombra projetada dos objetos Que são essas sombras que nós vamos trabalhar E trabalhamos também sombras naturais Como por exemplo Essa sombra aqui do vaso E a sombra dessas frutas A sombra da toalha Nós trabalhamos a sombra natural E a sombra projetada Na próxima aula Nós vamos trabalhar o cesto Vamos trabalhar esse cesto Eu vou ensinar para vocês Como é que faz um cesto de palha Com ele todo amarrado De um modo muito fácil Inclusive esse vídeo já existia no Youtube Eu ainda acho que existe Não sei Eu só sei que eu apaguei alguns vídeos Que estavam no Youtube E se esse vídeo caso não tiver A gente vai refazer essa parte aqui da cesta Que não é difícil Ok? Eu vou ensinar para vocês Bem detalhadamente Não vou fazer agora Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas desde já Eu agradeço a vocês pela atenção Mais uma fase do quadro Foi concluída A parte da mesa Vamos na próxima aula Trabalhar o cesto E se der tempo Trabalhamos alguma outra fruta Eu peço que vocês me sigam No Facebook Também me sigam no Instagram Vamos dar continuidade Um vídeo por semana Já que os vídeos agora Estão ficando um pouco mais longos Vamos pintar todos os temas Paisagem Natureza morta Floral Figurativo Todos os temas Sem exceção Inclusive Pretendo Um pouco mais no futuro Trabalharmos também Com espátula Trabalharmos com tinta acrílica Então esse canal Ele vai continuar Por muito e muito tempo Desejo que vocês Estejam felizes Com o acompanhamento Desse canal Me sigam também No Facebook Eu estou fazendo Algumas lives Certo? Muito interessante E compartilhem Para os seus amigos Pessoas que são Interessadas em pintar A intenção desse canal É principalmente Para pessoas iniciantes Esse é o processo Da natureza morta Que nós estamos fazendo Eu agradeço a vocês Por tudo Tenham uma boa semana Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe E até o próximo vídeo